Vou mostrar para vocês o quiabo, a flor do quiabo, como é que é o quiabo? Cheirinho de merda, me sabe, com a carneira? Rapaz, mas é cheiro. É o cheiro de quiabo mesmo, que é cheiro de quiabo mesmo aqui, ó. Bem de pertinho, ó. Ó o grelho do quiabo, mostra o grelho do quiabo. Rapaz, eu estou mostrando o grelho do quiabo, aqui ó. O grelho é isso aqui, ó. Ó o meu dedinho, ó, mexe no grelho aí, velho. É, o velho mexe no grelho do quiabo. O velho mexe no grelho do quiabo, aqui ó. Aqui, isso aqui está para abrir, ó. Isso aqui, abre isso aqui. Todo dia nasce aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, depois esse aqui, ó. Depois esse aqui e vai sucessivamente.